Hoje nós vamos ajudar o nosso planeta, como? Aproveitando aquele dia ensinado que você tem em casa Vamos fazer um lindo, belo tapete Vamos reaproveitar tudinho, vamos deixar nada, 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 nada Porque assim a gente ajuda o nosso planeta a não ficar tão poluído O que vocês acham? E você também que está tristinha desse lado aí Vem fazer esse pet work crazy comigo Você vai ver que é rápido, fácil, não tem complicação nenhuma Quer aprender? Quer também? Bom dia, pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite Aquele todo vela se apresentando com mais um passo a passo Bem, vou trabalhar com sobra da sobra de calçadinhas, olha Nada se perde, gente, tudo se transforma, ó É com esses pedaços aqui que eu vou trabalhar Se esses pedaços aqui não der pra fazer o tamanho que eu tô querendo Aí eu já passo pra cortar uma calça Mas por enquanto eu vou usar esses retalhos que estão aqui, ó Tá vendo? Então vamos ao trabalho Bem, turma, vamos começar essa aqui, ó Peguei uma manta, essa aqui é R1 Marquei o meio dela Gente, esse tamanho aqui tá um tamanho aleatório, tá? Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem Depois eu dou o tamanho pra vocês Porque eu não acertei essa manta, não Você pode ver que ela tá toda torta, tá? Mas mesmo assim eu achei o meio, tá? Achei o meio, o lado felpudo pra cima Que nós vamos costurar nesse lado Cortei mais ou menos um triângulo, ó Esse triângulo aqui, vou colocar aqui no meio Vou costurar ele aqui no meio, tá? Você pode colocar essa base aqui, gente Como eu já ensinei com um tapete colorido Você pode colocar essa base aqui Se você não tiver manta Você pode colocar com tecido Um brinho, um jeans Alguma coisa grossa, tá? Aqui eu vou fazer com a manta Porque eu não decidi Depois que eu fizer isso aqui Se eu vou fazer realmente o tapete Ou se eu vou fazer uma bolsa, tá? Porque eu tô querendo muito uma bolsa de jeans Então se ficar bacana Pode ser que eu faça uma bolsa, tá bom? Então eu vou pregar essa parte aqui E eu vou mostrar como fazer O crazy todo aqui em volta Tá ok? Segura aí Vamos lá, gente Dobrar aqui, né? Porque esse espaço aqui embaixo da máquina é pequeno Então a gente passa aqui, ó E agora a gente vai ter que dobrar aqui Pra chegar aqui no meio, ó Aqui, ó Tá? Pra gente chegar aqui no meio Vou pegar meu triângulo aqui Colocar aqui Gente, não tem assim centralizado Centralizado não, tá? É o mais ou menos centralizado A gente faz apenas esse Tamanho aqui Essa marcação Pra Pra gente ter uma base, né? Então, ó Vou passar aqui, ó Pode passar o pé de máquina se você quiser Não tem problema nenhum Ó Só fixar Essa parte aqui Vamos começar o trabalho crazy Ó Ó O que é isso? Pronto, vamos partir para o outro, ó Escolhemos um pedaço aqui aleatório, preferência de outra cor, tá? E vamos como fazer um círculo aqui, ó Vamos fazer uma dobra aqui, para não dar muito trabalho, vamos fazer uma dobra Em vez de a gente colocar direito com direito e virar para cá, não A gente já coloca aqui, ó, faz uma dobra aqui Ó Vem aqui no tecido Ele tem que chegar até aqui, tá gente? Gente, ó Ele não pode ir até aqui, ele tem que vir o total dele mesmo até aqui embaixo, ó Aqui, ó Pronto Tira Gente, olha só Aqui você corta o tamanho que você quiser, tá? Você corta aqui, ó, o tamanho que você quiser Maior, menor Como eu falei para vocês, é um trabalho maluco Crazy, maluquinho, tá? Agora aqui, ó, nós não colocamos essa Vamos colocar uma para cá Ó Conforme ele vai aumentando, gente, vai ficar mais fácil de você movimentar a manta aqui embaixo, tá? Ó Colocamos essa, vamos colocar uma aqui Tanto faz, gente Tamanho que a gente vai colocar A forma Porque isso não vai influenciar em nada, ó Só tem que estar reto, tá? Se você vai botar assim, inclinado Se você vai botar assim, reto Aí é com você Só que você tem que fazer a dobrinha aqui Conforme eu falei para vocês, ó Fazer a dobrinha aqui E costurar Pegando a parte de baixo, tá? Gente, quanto mais na beirada você costurar aqui Melhor fica, tá bom? Ó Tá vendo como é que não tem Não tem Tamanho Nada Você só tem que passar Chegar numa ponta e passar na outra Você pode até botar o dis do lado do avesso Tá bom? Ó, vou botar isso aqui do lado do avesso, ó Pra ficar bacana Ó Você escolhe aqui, ó E vem até aqui, ó Ó Vou botar do lado do avesso que eu falei, né? Então Aqui, ó Ó Aqui você corta a largura que você quiser Eu deixo a dessa largura Aqui, ó Esse aqui é um trabalho bom Pra quem não tem compromisso De costurar Ou de cortar nada retinho Tá, gente? Você só tem que escolher direitinho Ó, vou botar esse aqui, ó O tamanho que você quer Ó, vou cortar aqui Pra trabalhar com o tecido também muito grande É muito ruim Ó, vamos lá Vamos botar esse aqui Parte aqui dobrada Ó Pode pegar aqui assim, ó Se você quiser, ó Tem pressa, gente Isso aqui é um trabalho de paciência Você tá montando, ó Pronto Ó Tá vendo? Eu vou fazer mais algumas rodadas Pra vocês poderem ver direitinho, ó Vamos acertar aqui Simplesmente por acertar Porque não tem necessidade Tá? Ó Aqui, ó Você vai cortar aqui, ó Do jeito que você quiser Por enquanto, você pode deixar essa largura Não tem problema Depois, se você quiser Você pode cortar Ou cortar assim Depende Tá? Ó Agora, colocamos esse? Vamos colocar um pra cá, ó Um pra cá Ó Tá desse lado aqui, ó Tá vendo? Tem que pegar numa ponta E terminar na outra Não pode ser assim Tá? Tem que começar numa ponta E terminar na outra Se você acha que aqui tá muito largo Corta aqui o pedaço Ó Vou cortar pra vocês verem, ó Ó Se vocês verem que não tem problema nenhum Agora eu vou vir aqui, ó E vou fazer esse pedaço aqui, ó Ó O jeans, ele solta muito fiaco, tá, gente? Então não esquenta a cabeça com os fiaco não, hein? Ó Fiz a dobra Agora vamos costurar aqui, ó Pronto Ó Aqui, gente, olha só Não pode enrugar, tá vendo? Não pode Senão vai ficar feio Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse aqui Tá? Tem que ficar assim, ó Lisinho O tecido tem que ficar assim, ó Lisinho Não pode ter essas dobrinhas aqui, ó Pronto, ó Coloquei, tá vendo? Pra ajudar, gente Porque o jeans é grosso Utiliza os alfinetes Pra você deixar o tecido, ó Bem esticado, tá? Ó Fiz aqui agora Dobra Vou prender aqui, ó E com o alfinete Pra me auxiliar Pra não soltar Ó Tá? Porque o jeans é muito grosso É diferente do tecido Que a gente trabalha E quanto mais A beiradinha Você puder fazer a costura Melhor pra gente, tá? Ó Não tenha pressa Vai devagar Ó Isso aqui é um trabalho De formiguinha, gente Ó De formiguinha Não estica muito Porque o jeans Pode ter laicra Tá? Então não estica o tecido Deixa ele normal Ó São os pulinhos do gatinho Aí Pronto Tá vendo, gente? Como é que vai crescendo O nosso trabalho Hum Esses fiapos que tem aqui, gente Não tem problema não Que isso tudo vai ser tampado, tá? Então não esquenta a cabeça Com esses fiapos aqui, não Ó Ó Vamos cortar aqui Um pedaço aqui E mesmo pra parar Vamos prender aqui, ó E agora vamos ver aqui, ó Um outro pedaço para cá Bem, turma Então, olha só Prendi esse aqui Né? Aí fixei aqui Agora vou prender Esse do lado de cá Tá? Ó Já dobrei Já fixei direitinho Já coloquei Agora vou passar a costura aqui Ó Tem que vir até cá embaixo, hein? Ó E fazendo O círculo Ó Solta E vamos fazendo o círculo Ó Tá? Prendeu Vamos tirar aqui Ó Vamos tirar bem aqui Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tá bom? E ver E Dá uma olhadinha aí embaixo Que tem todo Tudo que eu faço Meus moldes Minha calculadora Tem tudo aí embaixo aqui, ó Só vocês rolarem um pouquinho Pra vocês verem Tá bom? Aí, turma Já passei Então o que eu vou fazer aqui Agora de novo, ó Vou fixar Aqui, ó Pra ficar bem esticado Já que a gente não pode Ficar passando Esses aqui, ó Então tem que ficar bem esticadinho Tá vendo? Vou colocar agora Outro aqui, ó Se você sentir que enrugou Porque você puxou Por alguma razão, ó Tira E vamos recolocar aqui, ó Cortar aqui Como a gente colocou esse Agora a gente coloca esse E assim, gente A gente vai Fazendo o círculo Vai chegar com uma hora Que vai terminar aqui Terminar aqui Mas vai sobrar um pedaço aqui Tá? Então eu vou Fazer aqui Até chegar aqui em cima Até chegar aqui E fechar aqui E já mostro pra vocês Bem, turma Olha o pedaço Que eu já fiz, ó Bem esticadinho Tá vendo? Nada de coisa enrugada Tá? O último que eu coloquei aqui agora Foi esse aqui Olha o tamanho dele Se eu quiser deixar desse tamanho Eu deixo Se eu não quiser Eu corto aqui, ó Tá? Não tem problema nenhum Corto aqui assim Um triângulo Depois eu emendo um pra cá Depois eu faço outro pra cá Aí vai dar a ideia de vocês Agora eu tenho que fazer Um pra cá, ó Tá? Vou fazer um pra cá E vou continuar sempre no sentido horário Tá? Até terminar Mostro pra vocês Quando eu terminar já Esse pedaço aqui Aí, turma Ó Turma, olha só Aqui dentro Tá? Ele vai ficando pedaços menores mesmo Porque o espaço é menor Mas quando chega aqui, ó Vocês podem ver, ó Aqui eu tenho pedaços compridos Tá? Aqui eu tentei diminuir Porque eu achei que aqui ficou muito grande Eu tentei diminuir Mas tentar diminuir isso aqui É complicado Tá? Então de preferência Vocês coloquem, ó Tamanhos maiores Pra facilitar Tá bom? Aqui, por exemplo Eu tive que colocar Esse grande aqui, ó Porque não tinha como Porque você tem que passar Por cima da outra emenda Tá? Aí na hora de colocar Você não consegue uma posição Então é normal mesmo Tá? Você chegar a um determinado ponto Quando você termina Essa parte aqui, ó De fechar no retângulo Aqui vai aumentando mesmo Não tem como você manter Esse tamanho aqui Tá bom? É mais difícil Então fiz a minha manta toda, ó Agora eu vou cortar Esse excesso que está aqui Porque eu vou colocar o fogo E vou Refilar Colocando isso aqui O retângulo Certinho Porque como eu falei pra vocês A manta Eu Não cortei ela Ela certinha não Eu peguei um pedaço aqui Que eu tinha E fui fazendo Então eu vou acertar o trabalho Agora Gente, quem quiser fazer já Com tamanho Pode fazer Nada impede não Tá bom? E não deixe de curtir aí, ó Dá o like Se inscreve aí, gente Se estiver gostando Aí tem outros vídeos Também que eu ensino Fazer Esse tapete aqui Mais Colorido Tá? Que fica mais fácil Porque o jeans Ele é bruto Então ele é Mais Mais difícil De costurar Mas sai uma peça Bacana Tá vendo? Dessa peça aqui, gente Você pode fazer Um tapete bem maior Você faz Tamanhos Iguais E depois você vem aqui E une eles Entendeu? Você pode fazer Um tapete bem grande E você pode fazer Uma manta Pra colocar no sofá Colocar na cama Só não colocar O A manta R1 Ou R2 Coloca um forro comum Pra não ficar muito grossa Né? E ter caimento Do sofá Mas você pode fazer Vários blocos Desse aqui Tá? E ir juntando E ir fazendo Uma manta Você pode fazer Uma bolsa Ó Pode fazer Uma bolsa Que era o que eu queria fazer Mas não vou fazer Desse não Vou fazer de outro Porque eu pensei Na bolsa Assim, ó Vou dividir O meu Tamanho aqui no meio E vou fazer dois Começando esses dois aqui Pra um Esse Isso aqui Ficar aqui E esse Ficar na parte de trás Né? Porque aqui Como esse ficou no centro Quando eu dobro aqui Essa parte bonita Que eu acho a mais bonita Ela vai ficar pra baixo Da bolsa Então eu vou manter Aqui o tapete Tá vendo, gente? Conforme a gente vai Fazendo as coisas Vai brotando Novas ideias Na cabeça da gente Tá? Então eu vou fazer Uma bolsa assim, ó Com essa padronagem Aqui E aqui Aí quando a gente Pegar aqui o fundo Da bolsa Vai ficar assim Mais reto Aqui Entendeu? Vai ficar, ó Na mão com açúcar Então, ó Vou botar um forro aqui Olha a parte de trás Como é que ficou Tem que esquentar Com essas linhas Não, gente Precisa cortar Isso aqui não, tá? Se você quiser cortar Você corta Se não quiser cortar Não corta Como eu fiz Com a manta R1 E esse lado aqui É que não tem cola E esse aqui É que tem cola Então eu vou colocar O meu forro Aqui, ó Ó Sempre corte o forro Um pouquinho Maior do que o seu trabalho Tá? Depois que eu colocar O forro Eu vou colocar aqui, ó E vou acertar Tá? E vou acertar ele Direitinho aqui Pra ficar um retângulo Bacana Então eu vou pro ferro Pra fixar Essa parte de trás Aqui, ó Tá certo? Gente, quem quiser Meus produtos É só dar uma olhadinha Aqui embaixo Rola aí, ó Tem meus telefones Tem meus moldes Tem minha calculadora É só acionar aí embaixo Que vocês falam comigo Tá bom? Então eu vou colar Essa aqui e já volto Refilei Tá? Ó Certinha Gente, tem que ter força, tá? Porque cedrinho Sem força Vocês não vão conseguir Refilar isso não, tá? Ó Cortei Tiras de 5 cm de largura Que eu vou fazer O acabamento aqui, ó Pelo lado do avesso Você vai colocar Escolhe um lado E você vai colocar Tá? Aqui Costurar aqui Um pezinho de máquina Tanto desse lado Quanto desse Mesma coisa que você fizer De um lado Você vai fazer do outro Tá? Ó Então um pezinho de máquina Aqui E um pezinho de máquina Aqui Aqui, gente, ó Costurei aqui Um pezinho de máquina Agora eu vou desvirar Agora eu vou desvirar aqui, ó Vou aparar esse pedaço aqui Ó, vou cortar aqui Porque não preciso fazer acabamento agora Só vou fazer acabamento Quando eu colocar Essa barra aqui Pronto Agora eu virei pra cá Eu faço uma dobra E faço outra dobra E vou passar aqui, gente Uma costura aqui, ó Ó Tá? Aqui, ó Vou passar uma costura aqui O que eu fizer desse lado Eu faço desse aqui também Eu faço uma dobra E faço aqui o viés, ó Tá? Coloquei aqui, não foi? Então Vamos virar de novo Ó O zigue-zague tá aqui, ó Pronto Certinho Bonitinho Você pode passar o ponto Ponto reto Ou qualquer outro ponto Tá? Agora aqui, ó Você vai deixar aqui, ó Você vai fazer Deixa eu fazer pro lado de cá Que fica melhor pra vocês verem Ó Vocês vão dobrar Aqui, ó Pra dentro E aqui ficar certinho, ó Porque nós vamos costurar Aqui, ó Um pezinho de máquina Fez aqui um pezinho de máquina, gente Ó Vamos dobrar pra cá Mesma coisa que a gente fez, ó Só que aqui já tem o acabamento Vamos dar mais uma dobra Aqui, ó E vamos puxar pra cá E aí vamos fazer a mesma coisa Vamos costurar aqui Tá? Gente, isso aqui vocês vão precisar O auxílio Auxiliar a máquina, tá? Porque isso aqui tá muito grosso Pras máquinas Tradicionais Doméstica Então você faz na mão Então você faz na mão Com a máquina Tá? Não tenta ir na pressão não Porque você pode quebrar Sua agulha Ou empenar A sua sapatilha Tá? Então, ó Você vai dobrar aqui E vai fazer aqui a mesma coisa Aqui no final Você vai fazer a mesma coisa Quando chegar aqui, ó Você vai fazer uma dobra Pra dentro Porque aí quando dobrar, ó Já vai tá certinho Aqui a dobra Tá? Então é isso aí Vou terminar isso aqui E já mostro pra vocês prontinho E aí, tu? Gostou do passo a passo? É isso aí Viu como é que foi fácil? Como é que você pode ajudar A salvar o planeta? Tá vendo? Reaproveitando aquilo Que você tem em casa Que é uma calça velha de jeans Vamos aos beijinhos Rapidinho 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 Então, ó Hoje o beijinho vai pra filma De Atibaia, São Paulo A Maria Alice de Campo Grande Aqui no Rio de Janeiro A Selma do Pará E a Conceição de Guarulhos Gente, beijo, beijo, beijo Beijo lindo no coração, ó De todos vocês, tá bom? E não deixe de compartilhar Se inscrever E no meu Instagram Ateliê Cláudia Velasco Entra lá, gente Participa Sempre posta as coisas lá Primeiro que aqui E quer saber alguma coisa A respeito do Ateliê É só rolar aqui a barra Que tem todas as respostas Pra você, tá? Minhas pássimas, meus produtos Tá tudo aqui embaixo É só rolar, ok? Então vamos agora ao que interessa Que é o meu trabalho Que eu sei que vocês adoraram Você não tá mais triste Porque ficou feliz em fazer esse trabalho Aqui O que vocês acharam, gente? Olha Olha o viés Olha como é que ficou a parte de trás Gente, não quer usar manta? Não precisa Pega um jeans A calça mesmo E venda uma perna na outra E faz essa parte de baixo E faz a aplicação em cima do jeans, tá? Eu vou fazer o outro Pra vocês poderem ver Sem a manta Até que com a manta Fica mais fofinha Gostaram? Gostaram? É isso aí, minha turma Foi ótimo fazer esse trabalho pra você E aposto que você não tá mais tristinho Você já tá alegre Porque tem um banquete Novinho pra você vender Botar na sua casa Vamos dar o dia presente Já é? É isso aí, gente Um beijo bonito no coração De tanto de vocês Eu fui Mas eu falo